Chegando na praia, observe as sinalizações e o que elas estão indicando e obedeça rigorosamente o que está sendo explicado. Além disso, é muito importante que os banheiros não se afastem da margem. Procure sempre nadar próximo à praia, à orla da praia, jamais se afastando da margem. Outra dica bastante importante seria que, caso de verificar uma pessoa se afogando, jamais vá até ela para tentar salvá-la. Busque ajuda, procure o guarda-vida mais próximo, procure objetos flutuantes para estar lançando para essa pessoa, mas de maneira nenhuma vá tentar socorrê-la, sendo que você não tem técnica e preparo para isso.